Nesta virada de ano, agradeço pelo que vivi e recebo com alegria tudo o que está para chegar. Procure semear somente coisas boas. Foque no amor, na fé, na coragem e na justiça. Seja o exemplo que quer ver no mundo e verá que logo será recompensado pela vida, por tudo de bom que tem feito. Acredite que tudo dará certo. Que esse ano será ainda melhor que os anteriores. Feliz Ano Novo!